Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A receita de hoje é um saboroso bolo de banana super fofinho e tão delicioso, gente, que não dá vontade de comer só um pedaço não. Para nossa receita vamos utilizar 3 bananas da prata grandes, já estão cortadinhas, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 xícara equivalente a 240 ml de farinha de aveia integral, 50 gramas de uva passas, 1 terço de amido de emílio, 1 terço de manteiga derretida, 1 colher de chá de canela em pó, 3 ovos, 1 terço de açúcar demerara. Lembrando que a xícara medida é 240 ml, viu pessoal? Para fazer nosso bolo pessoal, só é necessário uma tigela e um garfo. Vou começar amassando bastante as bananas, até virar uma papinha. Colocar os ovos e misturar também bastante. Colocar os ovos e misturar também muito. Colocar o açúcar E em seguida a manteiga derretida E continuo misturando Colocar agora pessoal o suco de limão E a canela em pó Pessoal esses dois são opcionais Mas vou dizer pra vocês O aroma e o sabor fazem toda a diferença neste bolo Então conselho, coloque Fica muito bom Colocar agora a aveia E nessa parte agora Tem que ser misturar Bastante também Até homogeneizar Completamente Venho com O amido de milho E agora as uvas passas Neste momento eu venho com fermento E misturo delicadamente O meu forno já está ligado A 180 graus Minha forma já está untada Com manteiga e farinha de aveia O nosso bolo pessoal Vai assar somente por 30 minutos O nosso bolo pessoal E aí O meu forno já está ligado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto